Desde quando eu cheguei aqui em 2009, eu sei dessa rivalidade, pelo passado, e vai ser eterno essa rivalidade. Mas a gente tem noção sim, a gente sabe que vai representar uma vitória, uma vaga, uma final com a eliminação com o Flamengo. E eu que acompanho bastante nas redes sociais, sei o que o torcedor quer, sei o que o torcedor pensa em relação ao Flamengo e Atlético. E tá aí, mais um jogo pra gente ter a oportunidade de tentar eliminar o Flamengo.